Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Nietzsche e vou dar algumas informações do filme da Capitão Marvel, da Marvel. Capitão Marvel é um filme de 2019, é um filme que tem ação e fissão científica. É um ótimo filme, eu assisti várias vezes, um filme muito bom, dos filmes da Marvel, Capitão Marvel. Capitão Marvel faz parte do exército de elite da Kree, uma raça alienígena que encontra-se no meio de uma batalha entre o seu povo e os Skulls. Ao tentar impedir a invasão e largar a escala na Terra, em 1995, ela tem memórias recorrentes de uma outra vida, como Kara Davids, agente de força aérea norte-americana, com a ajuda de Nick Fury. A Capitão Marvel precisa descobrir o segredo do seu passado e pôr um fim no conflito intergaláctico com os Skulls. Esse é um filme de super-herói de 2019, baseado no personagem Kara Davids, da Marvel Comics, que foi produzido pela Marvel Studios, instituído pelo Walt Disney, e é o vigésimo primeiro filme do universo estendido do cinematográfico da Marvel. É o vigésimo primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel. Esse filme tem uma crítica até ótima de 79% no site Rotamatois, é inscrito. 79%. Em 2019, esse filme tornou o quinto filme maior bilheteria em 2019, e foi o vigésimo terceiro filme de maior bilheteria de todos os tempos durante a sua exibição. O filme recebeu elogios pelas atuações do elenco, principalmente Larson, Bria Larson. O Capitão Marvel contou com um orçamento de 152 milhões para fazer o filme. O filme recadou 1 milhão, 128 milhões, 274 mil, 394. Chegou na casa de 1 milhão. Cheguei a 1 milhão, 128 milhões, 274 mil, 394 dólares. Esse filme é um filme ótimo e desativado, desde o Capitão Marvel, faz parte do universo da Marvel, e depois aparece nos recadouros. Ultimato. Tchau. Se inscreve no canal, contem notícias de filmes e séries. Meu nome é Oscar Smith. Eu sou super velocista. Sou muito forte. Quebro paredes. Mesmo sendo paredes de mentira, eu quebro paredes. Eu invento raios, entro em portais. Eu e meu irmão, Sam, lutamos contra um vilão Tudor. Que rápido! Eu não consigo me defender. É muito a hora, respondeu meu Oscar Smith e foi minha apresentação como super herói. Meu nome é Sam. Eu sou um velocista. Eu seria o velocista mais rápido do mundo. Eu vou ser o velocista mais rápido que o Flash. Acredita? Eu vou ser Airei. E meus irmãos, Oscar Smith, são super heróis. E lutamos contra um super vilão Tudor. Eu seria o velocista que vai ser mais rápido que ele, que o Will, Tudor. E depois, eu serei mais rápido que o Flash. E é assim que é minha história. Vai continuar. Irmão, vamos passar com isso? Vamos. Vai na frente. Você tá bem rápido, né? Opa, vou ter que correr. Oh não, perdi. Para o Sam. Que? Irmos, Oscar. Vamos começar o nosso treinamento? Ah, meu novo poder. Você, você errou, hein? Você errou ainda a mira? Irmão, você. Eu tenho um novo poder bem interessante. Você vai ver. Irmão, Oscar Smith. Eu também tenho um poder novo. Oh, para. Tá fazendo cosca. Tá fazendo cosca. Cosca? Esse novo poder dá sorte. Oh, oh. Onde você vai, irmão? Cadê meu irmão, gente? Ainda por isso, eu. Irmão. Eu tenho um novo poder. Interessante, né? Hum, vou copiar ele. Irmão. Meus poderes. Os velocidades azuis estão terminando. Tá falhando. Oh. Impressão do... Oh, interessante aqui dentro do Flash. Flash. Você quer poderes do Flash? Sim. Raios azuis? Raios laranjas, quer dizer? Não tá. Tirar poderes do Flash. Agora você tem poderes do Flash. Tá. Valeu. Laranja. Você vai poder correr logo em Flash. Só que ele vai ser mais veloz que o Flash, né? Porque você é lento. Entendeu? Tchau. Tchau. Você tem poderes do Flash agora. Agora eu posso correr com o Flash. Mas que esquisito. Minha cor é azul e meu poder do Flash é laranja. Não é? Como isso é possível? Impossível. O que é o problema, irmão? Meu irmão. Oh. Eu tô com medo. Não ser muito velocista. Um veloz. Velocista. Tá. Irmão. Pra derrotar o Tudor. Você vai conseguir. Você é forte. Com medo. Você derrotou vários super vilões. Você consegue. Você consegue, irmão. Eu confio em você, irmão. Sam. Você vai derrotar o Tudor. Você vai ser mais veloz. Confio em você mesmo. Com grandes poderes. Você vai ter. Vai conseguir. Você consegue, irmão. Confio em você. Nós confiamos. Só eu, irmão. Eu confio, quer dizer. Eu confio em você. Você confia em mim. No momento é só eu, né? Tá eu aqui, sozinho. Eu vou conseguir. Tá, tá. Aumentar a nervosidade. Sim, irmão. Você confia em mim. Nós. Eu vou derrotar o Tudor. Eu vou ser mais veloz que o Tudor. Eu sei onde que eu tô do Tudor. Mas uma coisa que você vai ter que fazer primeiro é... Você vai ter que correr. Eu vou 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 ter que correr.